Fala aí galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre manutenção em casa Já deixa seu like, se inscreve aí se você não é inscrito, acompanha a gente aí, temos aí mais de 90 vídeos relacionados ao mundo automotivo Tenho certeza que você vai gostar, então aproveita já dá uma maratonada aí, aproveita o final de semana tá chegando e bora pro vídeo Galera, hoje eu tô sozinho aqui, eu não gosto de gravar sozinho, mas infelizmente esse vídeo a gente tentou fazer várias vezes, não ficou bom Então o Bruno acabou tendo um probleminha de saúde, ele já está bem, mas eu acabei tendo que gravar esse sozinho Hoje a gente vai falar sobre manutenção em casa, todos nós aqui do Carro Online já sabemos a importância da manutenção preventiva A gente pode evitar custos maiores tendo aquele cuidado de estar cuidando do nosso carro em casa Mas, vamos a alguns cuidados que a gente deve ter Então eu listei alguns itens aqui, algumas dicas que a gente vai debater aqui no vídeo de hoje O vídeo de hoje vai ser mais um debate pra que vocês mesmo tomem a decisão se vale a pena ou não fazer as manutenções do seu carro por conta própria A internet tem gourmetizado muito, bom e velho, faça você mesmo Nós aqui do Carro Online, nós somos um pouco mais conservadores nesse sentido A gente não recomenda que você saia metendo chave aí no carro e desmontando coisas e tentando consertar coisas por conta própria Ah, Carro Online, mas eu quero mexer no meu carro, eu gosto, eu quero aprender, eu quero começar a fuçar Calma, bora lá, que a gente citou algumas coisinhas aqui pra gente debater A primeira delas é, você conhece realmente o seu carro? Primeiro passo pessoal é você conhecer o seu veículo Você saber onde ficam as peças, onde está determinado sensor, que chave usar, quais ferramentas necessárias você vai precisar A gente já vai falar disso também Mas basicamente você conhecer o seu carro é primordial Você vai saber quando um ruído diferente aparecer, você vai saber quando acender uma luz no painel Então o primeiro passo é você fazer essa pergunta pra você mesmo Você realmente conhece o seu carro? Você sabe onde ficam os principais componentes, na própria dirigibilidade do carro Você consegue perceber quando o pedal do freio está baixo, quando não está Quando a marcha está com alguma folga ou talvez a temperatura do carro está passando um pouco do comum O primeiro item da nossa lista é esse Segundo item pessoal, ferramentas corretas, necessárias Independente do que você for fazer, você tem que ter no mínimo um kit básico de ferramentas Então antes de começar, a experiência é própria Verifique aquilo que você for fazer no carro Que ferramenta que você vai precisar Se tem alguma ferramenta que é só daquela marca Que é relacionada somente àquele veículo Isso também é de extrema importância Tem um kit legal de ferramentas em casa Algumas ferramentas realmente são impossíveis de a gente ter em casa Por exemplo um elevador Mas você tendo uma rampa para você ter acesso à parte de baixo Você tendo um bom macaco Você tendo ferramentas boas para você poder trabalhar Para você começar É primordial Esse é o nosso segundo item da nossa lista Vamos para o terceiro item agora O terceiro item pessoal é espaço Na sua garagem você tem um lugar adequado para você trabalhar Você tem um lugar onde você pode estar sujando Infelizmente a gente trabalhar com o carro pode derramar fluido de arrefecimento Pode derramar óleo de direção Óleo do motor em si Você com certeza vai fazer alguma sujeira ali nessa manutenção Então o terceiro item dessa nossa lista é Lugar adequado Você tem que ter um lugar que você tem espaço para você trabalhar Um lugar que você possa estar sujando Um lugar que em caso de algum problema mais sério O carro possa ficar ali por um tempo até você conseguir estar resolvendo o problema Sem atrapalhar aí o seu uso do dia a dia da garagem Então vamos para o nosso quarto item agora O quarto item pessoal é informação Não adianta você querer trocar alguma peça Resolver algum problema sem ter essa informação Ah carro online, mas onde que a gente consegue ter informação? No próprio Youtube Você que está assistindo a gente aqui O Youtube é uma plataforma imensa Onde você consegue encontrar de tudo, tudo mesmo Então dá uma pesquisada no Youtube Entra lá, pesquisa sobre aquele determinado assunto Problemas que outras pessoas tiveram também com relação Aquilo que você vai fazer no seu carro Dá uma olhada, entra no Google ali Pesquisa a ferramenta que você pode precisar Qual a melhor forma de estar resolvendo A forma correta de estar desmontando Ou de estar montando determinada peça Isso é de extrema importância pessoal Já aconteceu comigo mesmo De muitas vezes Ao tentar resolver um problema Eu acabar me deparando com outro Ou acabar estragando alguma peça E ter um prejuízo maior Então isso é muito importante Você verificar antes o que deve ser feito Verificar se na troca daquele componente Você não vai precisar de um outro componente extra também As vezes a gente acha que é só uma peça que tem substituída Mas para você trocar aquela peça Você acaba afetando ali outras áreas também Então é muito importante você ter essa informação Você consegue através de vídeos no Youtube Muito do que eu aprendi Muito do que eu sei hoje Apesar de eu estar ainda engatinhando Nesse mundo aí da manutenção em casa Mas muito do que eu aprendi foi no próprio Youtube Entra lá, pesquisa o problema Veja vídeos de profissionais Tem muito mecânico aí Inclusive eu agradeço a esses mecânicos aí Que eles disponibilizam Esse tipo de conteúdo na internet Então isso ajuda muito A gente que às vezes precisa Fazer uma manutenção em casa A gente está tendo acesso a essas informações Existem fóruns também A galera mais antiga aí vai saber do que eu estou falando Mas até hoje são muito ativos Tem o fórum do A3 Tem o fórum do CELTO Tem o fórum do Mareia, enfim E lá pessoas específicas Que tem o mesmo carro que você Vão estar falando de problemas que elas tiveram E isso vai te ajudar bastante Comunidades no Facebook Enfim, a internet está aí Para isso, para ajudar a gente Vamos para o nosso próximo item da lista Carro online, eu tenho um pouco de medo O que eu posso estar fazendo em casa Sem ter que me comprometer muito Sem ter que ter alguma ferramenta específica Então sim, a gente vai listar aqui para vocês Alguns itens básicos Que você pode estar cuidando aí na sua casa Começando por checagem dos fluidos Você pode estar checando o líquido de arrefecimento Todo dia, carro frio Antes de dar partida no carro Não cheque esses fluidos Com o carro, com o motor quente Então você pode estar checando ali O nível, vai ter informação no manual E também ali, visualmente Você consegue ver o reservatório Você consegue ver se o nível está baixo Você pode estar completando Fluido de freio também Você consegue estar checando O nível do fluido de freio O óleo Então ali na própria vareta Você tira Confere ali com o carro, motor frio E o desgaste dos pneus Também é muito importante você estar checando Tanto a calibragem Quanto o desgaste também O pneu, ele tem uma informação ali nele Vai ser uma seta Tem o nome correto A edição vai deixar aí para vocês Tem uma seta ali que informa Até onde aquele pneu pode rodar Até onde você não vai ter problema Então vou deixar as imagens aí para vocês Esses são os itens básicos, pessoal Um bônus aqui Que você pode também estar fazendo Caso você tenha um pouco mais de experiência É estar trocando o óleo do motor em casa Isso é muito comum na cultura americana Lá o pessoal troca o óleo em casa Não tem esse costume de estar levando o óleo Para alguém especializado É teoricamente uma manutenção simples Filtro do ar-condicionado Que é o filtro de cabine Basta você olhar no manual Qual que é a posição que ele fica E você mesmo pode estar comprando E estar efetuando essa troca Uma troca simples Esse filtro com o tempo Ele vai juntando ali Bactérias, fungos Enfim, isso pode fazer mal para a sua saúde Então é interessante Você estar substituindo Quando eu devo trocar a carro online? Vai estar lá no manual do veículo Cada item desse Qual o tempo correto De quanto em quanto tempo Você vai estar fazendo essa substituição Bateria também é algo simples de checar As baterias novas hoje em dia Ela vem com indicador ali Na parte de cima Onde se ela está verde Ok Se ela estiver laranja Cuidado E se ela estiver vermelha É porque ela já chegou Na vida útil dela Bateria com um pouquinho mais de cuidado Você também pode estar substituindo em casa Conforme você for adquirindo mais experiência Você pode estar fazendo outros tipos de manutenção também Por exemplo Troca de velas Que é simples Podemos dizer que é uma manutenção simples Bobina Se o seu carro tem bobina individual Você pode estar substituindo facilmente Você pode estar substituindo os cabos também Caso o seu carro não for bobina individual Você pode estar substituindo em casa também São manutenções mais simples Outra coisa também Que você pode estar fazendo É a troca de mangueiras Quem tem carro mais antigo aí Sabe que com o tempo Essas mangueiras vão ressecando Elas acabam se rompendo Então você pode estar Comprando em uma loja de ferramentas aí E estar trocando em casa mesmo Você compra ali as braçadeiras e tudo mais E pode estar substituindo Mangueira de combustível Mangueira do próprio arrefecimento mesmo Que é um pouco mais complexo Mas caso você tenha Mais experiência Você pode estar fazendo também Carro online Eu quero aprender Mas eu quero aprender da maneira certa Eu não quero ficar vendo vídeo no YouTube Como que eu faço? Eu gosto E quero aprender E quero fazer por conta própria A gente vai indicar pra vocês Um curso gratuito Que é oferecido pelo Senai Com certeza tem um Senai aí na sua cidade Que é o curso De noções básicas De mecânica automotiva Ele é gratuito Qualquer um pode fazer E você pode fazer também Pela internet Então ali você vai ter acesso A muita informação De forma muito mais detalhada E clara Que com certeza Vai ajudar você no dia a dia Então eu quero pedir pra vocês Deixa o comentário aí Dos perrengues que vocês já passaram Alguma vez tentou fazer Alguma manutenção em casa Viu um tutorial na internet Não deu certo Ficou pior Acabou tendo que gastar mais Por conta disso Então escreve aí nos comentários A gente vai gostar De ouvir vocês E também Não esqueça de deixar seu like Se inscreva Hoje estamos aqui Com o boné Da Toro Performance Eles são especializados Em preparação de carros E maquinário agrícola também O famoso remap aí Destinado a aumento de potência Dos veículos também São representantes aí De filtros esportivos Da marca RS Performance Então o pessoal tem uma gama completa De soluções Pro seu veículo E além disso também Fazem manutenções Comuns Aqui na cidade de Mineiros Tem uma LG Auto Center Um abraço aí pro Lucas Esse vídeo não é patrocinado Resolvi fazer essa graça aí Pros meninos São amigos nossos A Toro Ela é uma rede de oficinas De preparação E talvez Tenha aí na sua cidade Então eu vou estar deixando aí O contato deles O Instagram deles Dá uma pesquisada lá Fala que foi pelo carro online A gente ganhou esse brinde aqui deles Bonezão Top de linha Resolvi gravar com ele hoje Então forte abraço aí Primo Aroldo Lucas também Forte abraço pra você Se inscreva no canal Assiste os nossos outros vídeos Tem muito vídeo nosso Passando perrengue aí Com manutenção em casa Então assiste lá Deixa o like Pra ajudar a gente A gente vai deixar agora Também pra vocês O vídeo do nosso Patrocinador oficial Queixo Motors Aproveita Segue eles lá no Instagram Se você quer adquirir aí Seu veículo novo Ou seminovo O melhor lugar Em mineiros aqui E região É na Queixo Motors Galera Então esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente vai ficando por aqui Logo menos vai estar saindo Outros vídeos aí no canal Vai sair o vídeo agora Dos carros elétricos Isso Quais são os carros mais baratos Que a gente pode ter no Brasil Hoje Falando de carro elétrico Então vai sair Logo menos aí no canal Semana que vem Não perca Então já se inscreve Ativa o sininho Conta aí pra nós Nos comentários Os perrengues Que vocês já passaram aí Forte abraço pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau